aonde você busca conhecimento te acho muito foda obrigada, e quem foi que falou dá pra ver não Bianca Clara um beijo Bianca então, eu busco bastante conhecimento lendo eu tenho buscado ler livros e eu acho que se não me engano foi você que falou não sei se foi no podcast, ou se foi no final de semana que a gente esteve junto, e eu já comecei a aplicar isso de escutar o livro, foi você que falou comigo é, porque eu sou preguiçoso, eu não gosto de ler eu vou lá no áudio, ou no youtube pego o vídeo inteiro, ou tenho 5 horas no vídeo narrado coloco na velocidade 2 e... é, eu utilizava muito do... só escutar, não escutava na velocidade 2 ou 3 ali do youtube mas você falou isso esse final de semana que a gente esteve junto eu já comecei, eu peguei um livro lá que eu queria muito olhar e já pesquisei no youtube e fui ver lá pra poder conseguir ouvir então eu aprendo muito lendo e acompanhando pessoas no mercado pessoas que me inspiram pessoas que são top players pessoas que se destacaram no mercado são essas pessoas que eu quero andar, né? então a gente começa a acompanhar aquelas pessoas e aprender com elas o Edmar perguntou, Pri se no começo muitas pessoas falaram pra você que não ia dar certo muito boa pergunta, né? sim, muitas pessoas falam até hoje que não vai dar certo? mesmo dando certo as pessoas falam que não ia dar sempre tem, gente isso daí eu costumo dizer que são pessoas frustradas que não dão certo em nada que não se esforçam, que não se dedicam aí ela não tem a capacidade que você tem a força de vontade que você tem de fazer as coisas acontecerem aí ela prefere chegar pra você e falar coisas que vai te desmotivar pra tentar te desmotivar pra que você não faça e aí elas ficam ali falando ah, isso não vai dar certo você é isso, você é aquilo isso aí você não vai conseguir tirar esse dinheiro da plataforma e não sei o que, não sei o que lá e no início você fica mesmo com medo ah, eu acho que não vai dar infelizmente o ser humano ele tem ele acaba deixando com que a opinião das pessoas entre na vida delas, sabe? a gente tem esse mau costume, infelizmente se a gente não tiver uma mentalidade blindada pra gente, tipo assim entrou por um ouvido, sai pelo outro a gente acaba deixando com que isso entre e a gente fique mesmo eu tenho alunos que chegam pra mim que compram o curso que compram hoje, mãe compra hoje chega a manhã, ah, eu quero desistir eu não quero mais fazer não eu falo, por quê? porque minha tia falou que isso não vai funcionar eu falo, tá, mas quem é a sua tia? quantos milhões ela tem? o que ela já fez? ela já ganhou quanto? o que ela faz da vida? porque não é possível sua tia não sabe nem o que você tá falando não sabe nem o que você tá fazendo ela já fez o curso? ela já fez algum curso de marketing? ela tá falando que não vai dar certo? não, ela nunca fez você já começou o seu curso? não, ainda nem compensou o boleto que eu paguei mas ela falou que não vai dar certo então eu não quero tá entendendo como que as pessoas deixam que a opinião dos outros gente na cabeça delas então infelizmente a gente tem que ter uma mentalidade blindada pra não deixar isso acontecer porque vai ter o que mais vai ter a gente vai dizer que não vai dar certo como você se sente sendo hoje uma das maiores vozes do marketing digital? esquece esquece? é eu não sei tem hora que a minha ficha não cai, sabe? tem hora que as vezes eu fico me perguntando eu fico caraca quando alguém vem falar comigo igual o evento que a gente fez agora, né? que a gente tava junto agora no final de semana as pessoas oi Pri, posso tirar uma foto com você? posso tirar uma foto? eu fico mano, quem sou eu na fila do pão? quem sou a pessoa que tirou a foto comigo? eu não tem hora que eu não consigo acreditar a sensação é meio que essa eu fico gente e lá eu peguei o Uber agora eu falei com ele quando a gente chegou o Uber eu falei você é a Priscila Serrano? eu falei meu Deus do céu eu não sou o cara vai me sequestrar aqui vai me levar pro meio do mato acabou a minha vida não, não sou eu não não sou não sou eu não é? ele não vai dar porque tu o quê? o Uber vai estar aqui então assim é surreal eu confesso que a minha ficha ela ainda não caiu 100% disso aí não sério minha ficha eu queria lembrar tinha que ter feito essa filmagem dela no Uber né a gente podia pegar não, não, não não esses dias eu tava saindo de casa foi um dia que a gente veio viajar tava saindo com o Wagner indo pro aeroporto lá no Rio de Janeiro saindo de Nitoral pro Rio de Janeiro aí quando eu entrei no Uber eu falei oi moço eu até gravei aí nos stories no Instagram no dia eu falei oi moço tudo bem boa noite você aceita a Pix? ele aceita o Pix e eu te sigo no Instagram eu falei meu Deus desce agora Wagner pelo amor de Deus aí na mesma hora eu comecei a gravar eu falei gente tô marcando Uber aqui e tal porque se alguém me sequestrar vocês vão saber que foi ele aqui tá bom na mesma hora ah, lembra que eu tô foda qual foi sua maior conquista? a minha maior conquista eu acho que é o conforto que hoje eu consigo dar com o dinheiro que eu tenho pro meu filho e pra minha família é pra minha família não tanto quanto eu gostaria ainda mas eu já consegui fazer muito por eles eu já consegui dar é um carro pro pra minha irmã é aquele monte né são sete filhos que eu te falei lá no início né ano passado em dezembro ano passado eu dei o meu carro meu primeiro carro é avaliado em uma média de 40 mil eu dei o meu carro pra minha irmã e comprei uma HRV de 140 mil pra mim dei recentemente um carro pro meu irmão fora de ajudar financeiramente eu dei um valor bem alto pra minha irmã que mora aqui inclusive mora em Minas mas é bem distante mora em Pouso Alegre eu dei um valor legal pra ela terminar uma obra na casa dela e sempre ajudo a minha família pagando uma conta fazendo alguma coisa isso é muito bacana é você tá aí na internet tá com dúvida se seu pai vem crescendo na família dá pra você ganhar um carro também eu ajudei muito a minha família graças a Deus é eu costumo dizer que assim a maior conquista é a liberdade ter um carro lindo eu atravessava a ponte de Niterói né de ônibus né quando eu era pobre aí eu ficava naqueles ônibus de viagem alto né ficava olhando as HRV passando lá embaixo e falava Senhor em nome de Jesus deseje-me aqui quando o Senhor quiser me abençoar sua filha está pronta era meu sonho ter uma HRV branca maravilhosa e aí eu comprei foi 142 mil que eu comprei em fevereiro desse ano e eu tenho duas casas lá em Niterói no Rio de Janeiro tem muita liberdade isso é muito bacana mas eu acho que o principal é a liberdade do dia a dia sabe é você hoje por exemplo eu fui quando eu cheguei aqui em BH eu fui no shopping comprar uma roupa eu gostei 700 reais de roupa coisa que eu faria em outro momento eu ia fazer uma vez a cada dois anos e passei lá em 12 meses e hoje eu fui lá eu achei 700 reais no débito e estava tudo certo então essa liberdade eu acho que é o principal sabe eu acho que isso realmente não tem preço entendi qual ensinamento você daria para quem está iniciando calma que as pessoas que iniciam são muito desesperadas e elas acham que vão ganhar dinheiro rápido e fácil de um dia para o outro principalmente quando eu falo que ganhei dinheiro em 12 horas aí elas acham eu nem gosto de falar muito isso no Instagram às vezes as pessoas perguntam quando eu boto caixinha de pergunta lá as pessoas perguntam em quanto tempo você fez sua primeira venda eu falo que foi em 12 horas não querendo falar porque as pessoas acham que vai acontecer com elas do mesmo jeito não é assim isso acontece a pessoa fica desesperada querendo ganhar dinheiro não ganha dinheiro em 5 dias aí desiste do mercado então o principal é entender que tudo na vida é um passo a passo não adianta você querer ter sucesso sem antes passar pelo processo não vai dar certo entendi e se você perdesse tudo hoje teria que começar do zero o que você ia fazer? eu ia recomeçar tudo de novo ia comprar o curso lá fazer do zero do mesmo jeito tudo de novo lógico né se existisse se eu perdesse tudo e existisse o mercado digital eu ia onde eu sei que já deu certo uma vez mas eu acho que se tivesse que recomeçar não teria problema nenhum depois de tudo que eu já passei na vida acho que não teria problema nenhum em recomeçar sabe? sobre o seu filho você gostaria que ele fizesse faculdade e qual a sua opinião sobre faculdade? então vamos lá sobre o meu filho eu acho que eu vou deixar bem longe né meu filho já tem 5 anos é algo nem o seguidor quer saber é mas eu acho que assim se ele quiser fazer ok não tem problema nenhum pra mim se ele quiser fazer eu por exemplo quando eu conheci o mercado digital eu cursava administração porque eu não tinha dinheiro de cursar a faculdade que eu queria que eu sempre quis cursar jornalismo e hoje ainda é meu sonho não pela profissão não que eu queira seguir mas eu sempre gostei e amanhã ou depois se eu tiver um tempo sobrando eu tenho vontade de fazer mas não pra ganhar dinheiro e o que eu penso sobre faculdade nada contra quem faz cada um sou cada um tem nada a ver com a vida de ninguém mas eu acho é ao meu ver hoje eu acho o que eu consigo ganhar dentro do mercado digital eu não consigo ver uma profissão onde a pessoa estuda 5 anos 6 anos ali que ela possa ganhar o que eu ganho se existisse talvez seria até cabível porque né de repente mas eu não tenho interesse nenhum eu acho que ao meu ver de repente as pessoas vão me xingar aí na internet mas pra mim é uma perda de tempo é a sua opinião é essa aí pra mim eu preciso é uma perda de tempo se for um sonho algo que você queira muito e tudo mais por um hobby seu beleza como eu tenho vontade de amanhã ou depois quando tiver com tempo sobrando cursar jornalismo porque desde pequenininha sempre foi o meu sonho mas eu acho que cursar pra ganhar dinheiro ai eu vou fazer medicina pra ganhar dinheiro ai eu vou ser dentista pra ganhar dinheiro pra mim é uma perda de tempo eu conheci inúmeras pessoas que iniciaram no mercado digital fazendo faculdade e abandonaram totalmente inclusive a Ju que tava com a gente no final de semana ela cursava medicina e os pais dela tão querendo matar ela inclusive tão buscando ela o Brasil afora ela abandonou a medicina pra vender no mercado digital quais são os três pilares mais importantes pra você os três pilares primeiro acho que eu já falei aqui umas duas ou três vezes mas isso foi muito importante pra mim porque senão eu iria senão eu iria enlouquecer acho que é entender o processo você ter uma meta não adianta você nadar, nadar, nadar sem saber onde você quer chegar acho que você tem que saber pra onde você tá indo sabe não adianta eu quero isso mas sabe você quer ganhar dinheiro mas pra que você vai ganhar de que você vai fazer com dinheiro às vezes se você perguntar pra acho que 70% da população o que você vai fazer o que você faz se você tivesse dinheiro a pessoa não sabe responder e acho que você precisa ter um um ponto final definido sabe o que você quer fazer e o terceiro é você dar um prazo pras coisas não adianta você falar assim ah eu quero ganhar um milhão eu ganhei um milhão em oito meses eu tinha determinado pra mim que eu ia ganhar um milhão antes de completar um ano no mercado digital eu tinha determinado isso eu nunca falei pra ninguém primeira vez que eu tô falando aqui eu nunca falei pra absolutamente ninguém nem pra minha família eu nunca tinha comentado não até um ano eu vou fazer um milhão não mas eu tinha determinado pra mim que até um ano eu tinha um prazo pra concluir aquilo ali até um ano de mercado digital eu tenho que fazer um milhão líquido em oito meses eu fiz bem antes em quatro meses com o poder da mente da visualização da fé da loucura isso é louco é bom demais imagina se você tivesse contado isso pro seu marido ele ia falar que você é doida ele fala até hoje mesmo assim não adianta esses dias ele abriu a plataforma ele teve um milhão recentemente ficou sete dias na UTI quase morreu e eu fiquei desesperada porque eu falei pronto se morrer eu vou ter que viver de marketing ele não tá trabalhando assinou um documento comigo não vou nem pegar nem o dinheiro nem a empresa dele vou pegar eu sou o William Bessa ele fala caralho a gente tem que assinar essa parada aqui se morrer eu vou ficar sem porra nenhuma vai ficar eu e sorris brigando por essa empresa aí tá difícil e aí eu esqueci que eu tava falando ah é aí quando ele voltou do hospital eu fiquei pelo amor de Deus entra no mercado digital bora ganhar dinheiro e tal que não sei o que fiquei falando 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 aí depois de uns dois ou três dias ele sentou pra assistir um curso eu falei não assiste o meu não eu já comprei alguns aí olha aí na plataforma qual que você quer escolhe qualquer um não precisa assistir o meu não assiste qualquer um aí ele entrou na minha plataforma na Nutro né da Edu e aí ele entrou lá entrou na órbita aí olhou assim ele falou peraí ele nunca tinha entrado nunca nunca tinha entrado eu sempre falava dentro de casa mas ele nunca tinha parado pra ver ele entrou e olhou assim peraí você tem um milhão aqui pra sacar é isso mesmo eu falei assim tem um milhão ele vai tomar no cu que eu vou ver curso minha mulher tá rica vou ver curso caralho vou ficar com essa porra aqui eu falei filha da puta né mas agora depois desse final de semana ele vai entrar em nome de Jesus ou ele entra pro mercado ou ele sai de casa que eu não tenho as condições é isso aí botar a família toda pra poder trabalhar meu filho já fica meu filho pega o celular assim ele pega finge que tá gravando no YouTube né aí ele entra e fala gente oi galerinha tudo bem minha mãe é milionária ela trabalha com marketing digital 5 anos eu fico garoto pelo amor de Deus não conta isso pro seu pai tá bom querido deixa quieto porque senão seu pai vai querer pensar o reverso vai querer inverter os negócios aí vai ser aí mas galera a gente vai deixar na descrição o curso da Priscerama tá bom vai tá aí com desconto especial de 297 por quanto? por 247 mas aproveitem essa chance porque quem me conhece sabe que eu não dou desconto em nada 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 não meu produto é muito bom pra eu ficar dando desconto por aí então somente pra quem é do YouTube vai ter esse desconto tá bom vai tá aí embaixo dá uma olhadinha aí e vamos fazer uma pose bonita aqui também pra você repostar a gente reposta a gente lá que a gente vai até repostar todo mundo nesse momento legal aqui ó tá bom tá bom ele fica bonita vai e aí Tchau, tchau.